então eu peguei um pedaço dessa resistência com mais ou menos 70 centímetros e liguei as extremidades no nos polos de uma bateria é um aqui e outro aqui lógico não vou fazer isso porque esse aqui vai esquentar um pouquinho então com a resistência com um fio é um fio dessa espessura uma resistência tão fina vai passar uma corrente aí entre dois e três amperes então ela vai estar consumindo sempre e por volta de uns três amperes desses três amperes a gente vai extrair entre um e um e meio que vai ser usado para carregar os nossos dispositivos eletrônicos eu vou usar uma outra bateria porque essa minha que está sem carga na verdade essa daí não pega carga nunca mais eu vou usar essa daqui que eu construí com células de retiradas de bateria de notebook então ela tem aqui os 12 volts então vejam aí vamos fazer uma medida 12,7 volts então eu fixei aquele meu pedaço de arame nesse pedaço de madeira para facilitar a visualização aí então nós vamos fazer o seguinte vamos ligar um terminal aqui e o outro ali então esse terminal deixa eu inverter aqui para ficar com as cores iguais então aqui ó positivo no positivo e o negativo no negativo não vou ligar vou ligar aqui brevemente né ela se aquece um pouquinho então já está consumindo corrente da bateria bom isso daqui é uma placa de leds que consome uma corrente de um amper aproximadamente e os leds precisam de três volts para funcionar então eu vou fixar uma das extremidades dessa placa de leds aqui o positivo da placa o positivo da placa fica aqui no lado positivo da bateria e o negativo da placa não vou ligar aqui porque não sei qual a diferença de potencial entre esse ponto e aquele ligo aqui ó também não sei mas eu sei que é praticamente zero então os meus leds nem vão acender mas o importante que não corre risco nenhum e olha o que acontece à medida que eu vou movendo esse outro terminal aqui ó para o lado de cá mas sem ligar a bateria nunca vai funcionar né eu vou ligar a bateria aqui vou apagar um pouco das luzes também então aqui ó ligando o outro terminal né então pego esse esse terminal aqui ligo aqui próximo e venho me afastando quando a diferença de potencial entre esse ponto e esse outro aqui ó chegar por volta de 2,7 volts os leds irão acender então tá aí e quando ele brilhar com o brilho máximo deles aí ó eu tenho aí próximo de 3 volts acima disso os meus leds vão pifar então entre esse ponto e esse eu tenho cerca de 3 volts se eu conseguir continuar me afastando provavelmente vou atingir os 5 volts que é o que eu preciso para alimentar uma porta usb então vamos tirar esses leds daqui vou até fazer aqui com o voltímetro vocês poderem acompanhar aí e a elevação da tensão então olha aqui vou deixar o terminal positivo aqui conectado conectar o terminal negativo aqui e agora olha o que o que vai aparecer no voltímetro né ó 0,4 0,5 1 1,5 2 3 3 volts se eu continuar me afastando ó vai chegar um momento em que eu vou obter o que eu precisava lá 5 volts então ligando um terminal aqui e outro naquela outra posição eu tenho 5 volts que é o que eu preciso para alimentar a entrada usb então nós temos aqui uma entrada usb que nós retiramos de um carregador que está com defeito conectamos dois terminais então vou ligar aqui o terminal positivo do lado de cá e o terminal negativo do lado de cá vou usar o multímetro aqui para ver quando é que eu vou ter os 5 volts bom então conecto ali então 5 volts está dando nessa posição aqui bom então vamos conectar esse cabinho e vamos tentar carregar o power bank então tá aí não sei se a câmera está pegando aí mas dá para ver ali 40% o celular que pertenceu ao meu avô quando era criança e vamos tentar carregá-lo então vamos ligar aqui então e conectar no celular bom então está aí carregando bom vamos tentar agora carregar um celular maior né temos o cabo dele aqui vamos reduzir o comprimento colocar na entrada usb como é que para aqui aqui eu não tenho não resta dúvida porque tivemos que usar toda a extensão desse cabo então é o ponto máximo que eu consegui ali e agora vamos ligar a nossa bateria e já teve início o carregamento então pessoal como vocês podem ver aí um simples fio né uma resistência elétrica fina retirada de uma sanduicheira você pode retirar de um secador de cabelo também então esse simples fio consegue você consegue construir um divisor de tensão e se você quiser mais informações a respeito do funcionamento de divisores de tensão procurem no canal do engenheiro Wagner Rambo que ele explica muito melhor do que eu como é que isso funciona então é isso daí até o próximo